Um apoio emocional para quem se sente angustiado, sozinho, completamente sem esperança. Há mais de seis décadas o CVV, Centro de Valorização da Vida, presta esse suporte. Já são mais de 40 milhões de atendimentos e é tudo sigiloso, de forma acolhedora, sem julgamentos. O CVV conta com voluntários nesse trabalho. E nós convidamos hoje aqui para uma conversa no Manhã Total o psiquiatra Leandro Nogueira e ele é um desses membros do CVV e tem aí uma experiência para trazer para a gente hoje. Leandro, muito obrigada por ter vindo. Bom dia, Mônica. Obrigado pelo convite. E o CVV tem esse papel fundamental. As pessoas buscam, na sua experiência, as pessoas estão buscando por esse apoio ou ainda tem uma vergonha, um medo? Não, as pessoas têm buscado, Mônica. O CVV hoje a gente chama que ele faz um suporte emocional. Então, qualquer pessoa que esteja em sofrimento mental pode buscar o atendimento do CVV, que é gratuito. É importante sempre ressaltar isso. A pessoa pode ligar de qualquer aparelho de telefone, o número 188, de orelhão, de celular, telefone fixo. Existe o chat também. A pessoa pode entrar no site, conversar pelo chat. Existem outros canais, e-mail, existem outros canais também que dão esse atendimento, mas é um atendimento contínuo e tem tido muita procura. Os voluntários muitas vezes não conseguem suprir toda a demanda. E esse mês em especial, que é o mês de setembro amarelo, o posto aqui de Uberlândia, a nossa cidade de Uberlândia tem um posto do CVV, ele tem 27 voluntários e eles estão fazendo hora extra, vamos dizer assim, dando mais horas do que o habitual de plantão para tentar levar um atendimento melhor para as pessoas que têm procurado. E essas pessoas, esses voluntários, eles recebem uma formação para poder atender essas pessoas que estão tão angustiadas? Sim, o CVV, para a pessoa ser voluntária no CVV, o importante é você perguntar isso, o que ela precisa ter? Mais de 18 anos e ser alfabetizada. E aí tem todo um treinamento, que a gente chama de PSV. Ela faz todo o treinamento, depois ela faz um estágio e se no estágio, nós percebemos que ela está capacitada para o atendimento, aí sim que ela passa para o atendimento, porque não são todas as pessoas que têm o perfil para atender. Então a gente tem um treinamento que é como se fosse uma triagem, mas no CVV a gente tem várias outras funções. Então tem os voluntários especialistas que não atendem o telefone propriamente dito, tem os outros apoiadores, então local para trabalhar sempre vai ter. Você falou dos especialistas, no caso psicólogos, psiquiatras, que vão fazer um atendimento mais próximo, Leandro? Não, os especialistas podem ser qualquer pessoa. Os especialistas são os que vão atuar em outras áreas, por exemplo, na nossa área de captação, de divulgação, de organizar algum evento para a gente capitalizar verbas. Então, especialistas no sentido que não necessariamente vão fazer o atendimento telefônico, mas vão estar em outras áreas do posto. E aí nesse trabalho, agora no Setembro Amarelo, é tão importante a gente falar do CVV para que as pessoas possam procurar. Ah, eu sei que é sigiloso, que esse acolhimento não tem um julgamento ali, que o voluntário está de coração aberto. Mas o que vocês têm percebido nos últimos tempos? Porque a sensação que a gente tem é que as pessoas estão muito adoecidas emocionalmente, muito fragilizadas, acima. Exatamente, Mônica. E os números, eles nos assustam muito. Nos últimos três anos, principalmente em decorrência da pandemia, o número de suicídio aumentou mais do que estava aumentando nos anos anteriores. Então, você teve um aumento bem importante de suicídios e principalmente nas faixas dos extremos. Então, quem tem tirado a própria vida? Crianças, jovens e idosos. E esse número alarmante, ele reflete nos atendimentos, porque as pessoas buscam ajuda. Elas ligam, tem uns horários de pico de atendimento no CVV, que às vezes não tem voluntários suficientes, tamanho o número da procura de pessoas. Por isso que a gente vai sempre fazendo cursos de formação para tentar, porque os voluntários aqui de Uberlândia atendem o Brasil todo. Então, o Brasil todo é atendido, porque a gente tem um número nacional. É um número nacional, né? Você falou desses horários de pico, quais são esses horários que as pessoas mais procuram? Normalmente é o período da noite. Entre as 18 horas e as 22 horas ali, é o horário que tem mais procura. Você avalia que bate mais solidão, mais... E as datas simbólicas, né? Dia dos pais, dia das mães, finados, Natal, Ano Novo, são os dias que tem maior procura de ajuda através do CVV. Nós estamos num momento muito delicado, né? De atenção à saúde dessas pessoas. Eu queria te perguntar, por exemplo, além desse suporte, né? Você como psiquiatra, às vezes, no tratamento psicoterápico, no acompanhamento, Às vezes a pessoa precisa de medicamento, não é? Para poder dar esse suporte e tirar esses pensamentos? É, normalmente a gente trabalha com uma equipe multidisciplinar, né, Mônica? É muito importante você saber o papel do médico psiquiatra, do psicólogo e de outros profissionais que participam. E aí, nesse trabalho conjunto, quando a gente vê a necessidade de prescrever uma medicação, ela é prescrita. O psicólogo tem um trabalho importantíssimo, que é a questão do suporte emocional ali, através da psicoterapia. Então, essas pessoas têm que procurar ajuda. Acho que hoje a gente tem que... Acho que o principal motivo do Setembro Amarelo é dizer para as pessoas que estão sofrendo que elas não precisam sofrer sozinhas. Elas não precisam passar por isso sozinhas. Existem pessoas aí voluntárias em diversos setores que estão prontas para receber e acolher essas pessoas. Inclusive, eu quero trazer aqui o endereço, né, o endereço eletrônico. Eu vou pedir aos meus amigos lá do Switcher que, por favor, disponibilizem aí o site, que é o cvv.org.br. Inclusive, eu já acessei, é super fácil da gente passear por ele. E lá, gente, eu pesquisei no cvv.org.br, lá tem um ícone chamado assim, quero conversar. E aí você tem vários caminhos. Você pode conversar por chat, por e-mail, você pode ligar. O importante é que você peça ajuda. E para os voluntários, quem quer se voluntariar? Pode procurar também pelo site, Leandro? Sim. A gente, nós temos o CVV UD no Instagram e no Facebook, que é onde nós divulgamos os grupos de treinamento, que são os PSVs. Então é só seguir nas redes sociais que quando vai ter grupos novos de treinamento, a gente divulga. E qualquer pessoa, né, que seja maior de idade e alfabetizado, pode participar. Não precisa ser médico, psicólogo, ter qualquer curso superior. A pessoa precisa ter apenas quatro horas disponíveis por semana para poder dedicar ao CVV. É a única coisa que a gente solicita. Eu te agradeço imensamente por ter vindo conversar aqui comigo. Já deixo as portas abertas para voltar, viu, Leandro? Obrigada. Obrigado pelo convite. Esse é o Leandro Nogueira, ele é membro do CVV e também psiquiatra com a gente aqui, também reforçando o Setembro Amarelo.